Olá e bem-vindos a mais um episódio de Terraria. Nós vamos continuar aqui a explorar. Portanto, vamos aqui à... aquela gruta que havia aqui do lado direito e ver se a gente consegue minar mais alguma coisa. Especialmente Tungesténio, para fazermos o resto da armadura em Tungesténio. Entretanto, vamos matando aqui uns zombies pelo caminho. Estou apanhando aqui umas estrelas. Já agora, vamos precisar aqui de algumas coisas. Está aqui um olho. Está aqui mais um zombie. Esta noite está a ser concorrida. Eu, há bocado, queria fazer... Queria fazer isto. E queria fazer aqui mais umas tochas. Exatamente. Agora nós vamos continuar por aqui. Não é? Salta. Nós tínhamos ido ali para cima. Já não lembro bem. Do que é que a gente tinha andado aqui a fazer. Mas, pelos vistos, estivemos a minar para aqui. Descer, descer mais, não descer. Eu acho que... Vou minar agora aqui para este lado. Vamos ver o que é que há para aqui. Olha. Correu bem. Correu muito bem. Aqui ferro. Eu, às vezes, digo ouro. Eu queria dizer ferro. Vocês não liguem-se. Tanto cobre. Isto é mais ferro, não é? Parece. Exatamente. Por aqui mais uma tocha. Mais cobre. Bem. Isto foi a decisão correta. Será que está para aqui mais alguma coisa? Deve ir minar para aqui. Vou ter aqui uma tocha. Está para aqui mais alguma coisa. Se calhar, não. Mas esta profundidade parece ser uma boa profundidade. Não é muito de fundo. Não tenho aqui muitos monstros. E, ao mesmo tempo, consigo apanhar aqui coisas boas. E, falando em monstros, já vem aí um gajo. Para me tramar. Eu acho que o pior são aquelas salamandras que cospem não sei o quê. E, depois, aquilo é venenoso. Bem, para ali só há monstros. Não vale a pena. A gente vai por aqui. E, por aqui, por aqui, eu podia minar aqui esta parte em baixo. Se calhar não era mal pensar. Ok, já vi porque é que a gente não deixou mais. Espera aí. Isto não é um monstro que aqui anda. Eu acho que isto... É... É uma armadilha. Eu morri aqui. Eu acho que a gente pisou uma armadilha. Deve ser isto aqui em baixo. Era uma armadilha com dardos. Podemos pôr na nossa casa. Eu pensava que estava aqui algum monstro assim um bocado mais lixado. Mas, afinal, é só uma armadilha. Então, a gente pode explorar aqui melhor. O que é aquilo? Será que é outra armadilha? E, estou a ver ali tungstênio. Isto é escuro, cabio. Ok, bem. Vamos minar. Aqui assim. Já estamos com bastante tungstênio, mas isto não é suficiente ainda. Não é suficiente ainda para fazer a armadura que a gente quer. Será que é que ainda tenham medo? Sim. Está caindo ao tênis medo. Está aqui uma linha do comboio. É que eu vi, eu vi aquilo e pisei. Pisei a mesma. Isto é o que se chama ser burro. Vamos colocar aqui umas tochas. Vamos fazer aqui uma plataforma. E vamos miner aqui este ferro. Vamos saltar para aqui. Caraca, ele ali é uma piranha. Isto aqui é o que? Ametista, placa de pressão, bloco de neve, bloco de lama, armadilha de dardos. Estão aqui uns amigos em baixo. A gente vai lhes dizer olá. Acho que não matei ninguém. Mas o conto é a intenção, não é? Eu não sei o que é que caiu ali de cima. Percebo. Mas tinha a energia que nunca mais acabava. Bem, como é que a gente vai fazer isto agora? Vamos fazer aqui um bombardeamento. Não sei o que é. Não estou a gostar. Tochas, bombas. Aquilo ali será o que é um esqueleto? Eu estou aqui e estou a morrer. E tanta coisa. Onde é que eu tenho? Está aqui. Não, isto eu também preciso. Eu sou o burro que eu carreguei. Eu queria pôr uma tocha no chão. Bem, não faz mal. Até calha bem. Até calha bem porque temos aqui muito metal. Não é? Mas eu estou sempre a carregar não é coisa errada. Temos aqui muito metal. Cobra. Temos tungstênio. E temos ferro. Vou tirar esta merda aqui. Ok. Eu acho que nós temos já estrelas suficientes. Exatamente. Podemos fazer aqui esta. E cá está. 100 de mana. Que eu ainda não sei porque é que se usa mana. Mas tenho 100 de mana. Pronto. E é isso é que interessa. Até podia fazer mais. Não sei se vale a pena ou não. Mas pronto. A gente faz. 120 de mana. Ok. Bem. E vou vender aqui umas coisas ao Barney. Barney. O que é que eu te posso vender? Que é isto aqui. Casca-se. Tintura. Não é preciso. Ametista. Três de prata. Vende. Hum. Hum. Ah. Isto aqui nós não experimentámos. Isto estava a jeito se calhar. Estrelas ninja. Por acaso estrelas ninja é uma coisa que eu não tenho usado muito. Mas também se vender não ganho quase nada. Eu acho que não podemos vender mais nada. Tochas. Minério de ferro. Bem. Vou ficar por aqui. Portanto. Até o próximo episódio.